Vou vazar Caralho, velho Fala amigos, aqui quem fala é o Knight Bem-vindos a The Mannequin É uma versão demonstrativa de um jogo de terror Que seu objetivo é investigar Uma casa abandonada que nessa casa Há 60 anos atrás Teve muitos desaparecimentos Mortes, coisas tenebrosas E manequins, e essa é a pior parte Possível, porque é a parte que a gente pega O manequim lá, olha pro manequim, se assusta E corre com medo, e com medo de morrer E tomar no cu lá, essa é a pior parte Da parte do manequim, espero que vocês gostem Se você é novo no canal, se inscreve aí, isso é muito importante Bora lá, o Start Game O jogo tem que ser maior de 16 Pra jogar, dá pra jogar com controle Só que eu vou jogar Com o mouse, porque tomar no cu É com o mouse mesmo, velho Too tight, too tight The Mannequin Cara, mano, é muito bom o jogo de manequim Porque dá muito medo, cara, ele se faz Coloca muito jumpscare Já começou com a Lisa xingando Estúpida chave Oh Olá Cara, é muito escuro o jogo, velho Olá Caraca, velho Faz tempo que alguém não limpa essa casa, hein Nossa, tem uma trilha de aranha aqui Dá pra entrar dentro Meu Deus, cara Cara, vai dar susto, mano Vai ter jumpscare e vai comer nosso rabo, mano Não, sério Ai, cara, eu vou subir Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir Vou subir Vou subir Hello É, eu acho que não era pra cair desse jeito, né Olá Cara, sei lá Parece que eles fantasma Tipo assim What the fuck, velho Parece que eles fantasma Casa que é abandonada Ou deixaram pra trás Oh, meu Deus Casa que é abandonada e deixaram pra trás Eles colocam esses panos nos móveis Parece que eles fantasma, cara Sabe aquelas crianças que brincam de fantasma no Halloween Que coloca pano em cima, velho Lençol É isso que parece Aqui não abre Uou, uma orca Aqui abre Olha que bizarro, velho Cara, eu não queria jogar, mano Cara, eu odeio o manequim, mano Tá sem energia Todo jogo que a gente joga de manequim A gente toma no cu, mano Não tem como, velho Não acontecer isso Subi a escadinha Hello Haha Mano, é agora Por favor, senhor Não me fode A gente não tá fazendo isso A gente tá construindo o boneco do capiroto Pra matar a gente Ai, meu Deus, cara Eu tô montando ele, velho Eu tô montando minha morte, velho Não, não, não Eu não posso Eu vou levar essa mão Não, não tem que montar Cara, que bizarro Olha isso Dá pra baixar ou não dá pra baixar Bizarro, velho Vai dar merda agora Aqui, ó Ah, mano Mano Please, please Ah, mano Eu só queria ver meu porn aqui, velho Sossegado, na casa abandonada Mano, eu juro Eu só queria ver meu porn, velho Wow Smafita Olha o misto Ladies and gentlemen We have tragic news to report here tonight A London family has been found murdered in their own homes At present it remains Oh, merda Cara, eu tô com muito medo, velho Tinha até que descer, né Óbvio Cara, por que, mano? Eu tô jogando isso Ai, caralho Ok Olá Lisa Lisa Não, senhor Eu não sou Lisa, não Eu sou, eu sou, eu sou Kleber, mano Eu sou Kleber Não sou Lisa Lisa nunca, velho Eu sou Kleber Meu pai batizou eu como Kleber, velho Só Kleber, eu não sou Lisa não Desculpa Eu vou descer, mano Vou dar merda aqui, né Hello? What the fuck, velho Parei a música Porque eu não gosto de música, velho Caraca A boneca da Lisa de voodoo, mano Meu Deus Vai dar merda aqui, velho Que isso, velho Parece aquelas estátuas da Ilha de Páscoa Pelo menos a luz a gente vai deixar ligado, né Ó, dá pra analisar tudo A TV Será que tem que fazer alguma coisa aqui? Não sei Talvez tem que trazer alguma coisa aqui Pô, dá pra descer mais, velho Eu não vi Ai, cacete, velho O que que é isso? Ai, merda Uma cabecinha, velho Caraca, você tá bem, velho É óbvio que não vai dar pra ir em nenhum lugar aqui, né Vou vazar Caralho, velho Caralho, velho Cara, eu tô todo arrepiado, mano Ah, velho Deixa eu ir embora, mano O que você quer comigo, senhor Obrigado por jogar Cara, que agonizante esse jogo, velho É legal que, tipo, ele traz o negócio Daquele negócio de flashback Coisa que aconteceu no passado É, contou histórias de pessoas que moravam na casa E sumiram e morreram E a gente, quando a gente foi investigar Começou a dar um flashback pra gente Que tinha um menininho, né Que ele tava todo desconfigurado Que era o manequim principal ali Que dava susto na gente Gritava que nem louco Tinha a mulher Que eu acho que ela era Não sei Podia ser a mãe do menino Tinha a menininha que deve ser a irmã dele E o pai Ou pode ser até padrasto Porque em jogos de terror Eles colocam muito padrasto Pessoa que, tipo assim Não tem convivência emocional Então eles estão cheios de colocar isso Cara, deu muito medo Quem quiser jogar o jogo Vai estar o link na descrição Acessa lá Apoio ao desenvolvedor Que isso é muito importante, gente Quando você apanha ao desenvolvedor Faz o vídeo dele Além do vídeo dele De divulgação do trailer do jogo Ou tanto o desenvolvimento do jogo A crescer Ajuda demais, cara Ajuda demais Faz isso Entra lá Joga o jogo Quem quiser Deixa seu like É muito importante nesse vídeo também Se você é novo Se inscreve aí Comenta o que acharam, por favor E nos vemos amanhã Com vídeo ao meio-dia Beleza? Valeu, gente Falou E fui Com menos se vocês se assustarem Porque eu tomei muito susto E deu medo Fui